Olá, está no ar a primeira edição do Boletim Tempo deste sábado. Um policial militar foi atingido com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira. As informações com o repórter Fred Rocha. O policial militar Kleber Moreira Pires, da Força Tática, estava de folga na sua própria motocicleta quando decidiu parar para atender a uma ligação no celular. Foi no conjunto Cidadão 6, na Zona Norte, aqui da capital. Mas dois bandidos que estavam escondidos em uma mata que fica próximo ao local onde o PM parou, tentaram assaltá-lo. Ao perceber a ação, ele reagiu. Matou um suspeito e feriu outro que ainda conseguiu fugir. Durante a ação, o policial militar também foi atingido com um tiro próximo ao olho. Populares levaram o PM para o SPA do Galiléia. De lá, ele foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste. A Suzuna ainda não divulgou informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Mas, segundo amigos próximos, o policial militar passa bem. O suspeito que foi atingido e conseguiu fugir ainda levou o celular do policial. Eu volto com você ao estúdio. E ainda na noite desta sexta-feira, um assaltante morreu com um tiro na cabeça no conjunto Ajuricaba, Zona Centro-Oeste de Manaus. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Olha, Priscila, o caso ocorreu na noite desta sexta-feira, aqui nessa estação de ônibus no conjunto Ajuricaba, na Zona Centro-Oeste, aqui da capital. De acordo com informações da polícia militar, dois homens estavam em uma motocicleta fazendo arrastão aqui na estação de ônibus, quando uma das vítimas teria reagido e efetuado um disparo que acertou na cabeça de um dos criminosos. Era o que conduzia a motocicleta, como aparece nas imagens deste vídeo, gravado pelas testemunhas desse crime. Depois disso, o assaltante foi socorrido ainda pelo SAMU e levado até o Hospital de Pronto-Socorro, João Lúcio, na Zona Leste da capital, mas não resistiu. Ele seguiu para o IML e ainda não foi identificado. Segundo os trabalhadores aqui da estação de ônibus, motoristas e cobradores, esse rapaz que veio a óbito, que seria o suposto assaltante, ele era mototaxista aqui da área e não teria sido a primeira vez que ele tentava efetuar assalto aqui na área. Inclusive, já havia casos de vários roubos aqui, até mesmo dos trabalhadores e também dos passageiros. Outro caso que ocorreu, Priscila, também aqui na área da Zona Centro-Oeste, foi na redenção. Também ontem à noite, um homem de 24 anos, identificado como João Paulo da Silva Batista, foi morto espancado. A suspeita da Polícia Civil é que o autor do crime seria um amigo da vítima. Segundo informações repassadas pela família do João Paulo, que trabalhava como padeiro, ele estava em casa com a esposa ontem à noite e foi chamado por esse suposto amigo. E depois disso, o amigo já retornou na casa da família e comunicou que João Paulo estaria no SPA da redenção. Os familiares foram até o SPA e encontraram o João Paulo na frente do SPA, já morto, sentado em uma cadeira. A Polícia Civil foi acionada, mas até o momento não tem pistas sobre os criminosos e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. As motos são cada vez mais utilizadas no trânsito por causa da praticidade e economia. Mas, apesar das vantagens, as vendas não aumentaram. E os motivos são a crise e a grande quantidade de motos de outras cidades aqui do estado. Por causa da rapidez, as motos têm sido a preferência de muita gente. Hoje, são mais de 180 mil motociclistas nas ruas de Manaus. Hoje, nós também temos muitos empregos ligados à questão da motocicleta, como o motoboy, o motofrentista, enfim, que estão empregando muito no mercado de serviços. Então, muitas pessoas que tinham, sim, carros venderam para comprar motocicleta para poderem aí também manter a sua sobrevivência. Outro motivo para esse crescimento é a economia. Para encher o tanque de uma moto popular, por exemplo, são necessários pouco mais de 40 reais. Estava com carro, eu vendi com carro, eu gastava em torno de 400 reais no mês. Aqui eu gasto 200, 150 no mês. Apesar de ser um meio de transporte mais rápido, andar de carro ainda é mais seguro. Um estudo feito pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que, desde o início do ano até agora, 31 motociclistas morreram no trânsito, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A velocidade ainda é o 59%, é o fator de risco principal, seguido pela inobservância do condutor. E o que seria isso? Seria, então, não atentar para o aspecto de segurança da via. Às vezes a velocidade é 60 na via, mas tem uma procissão, tem um aglomerado de pessoas que você precisa reduzir. Nas ruas, os motoqueiros têm medo. Às vezes os motoristas não dão preferência para a gente, não liberam. A gente vai passar na lateral deles, eles fecham a gente e trancam muito. Mas para a Naédia, a educação no trânsito pode evitar acidentes. Eu acho que se a gente andar com cautela, eu acho que tem perigo, mas não é tanto. Não é de hoje que os motoqueiros são vítimas no trânsito. Mas desde 2013, um programa tenta diminuir esses índices. Em termos de vítimas fatais, a gente já reduziu bastante. Então, a gente tinha uma meta de fechar o ano com menos de 236 vítimas, a gente fechou com 210, salvamos 26 vidas. Isso é um grande avanço, mas para a gente, toda a vida perdida no trânsito é um fator que nos instiga a continuar esse trabalho. Mesmo com todas essas motos nas ruas, as vendas estão baixas. Segundo o presidente do DETRAN, esse contraste é porque nem todas as motocicletas são da capital. Muitos trabalham aqui na cidade de Manaus e à noite vão para os seus municípios, como é o caso aqui de Iranduba, o caso de Manacapuru, Rio Preto da Erva e outros municípios mais próximos. E também muitas pessoas que passaram a residir em Manaus e trouxeram seus veículos, a sua motocicleta, é do seu estado de origem. A crise econômica que atinge o polo de duas rodas também contribui para a diminuição no emplacamento das motos. Essa primeira edição do Boletim Tempo termina aqui, mas você fica ligado porque logo mais tem mais uma edição do Boletim Tempo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto